Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa primeira semana de atividade bem legal e divertida utilizando o material que vocês receberam. Vocês receberam o nome, receberam o livrinho número 1, e a caixinha número 1 é o que a gente vai utilizar hoje, tá bom? Primeiro, nós vamos abrir o nosso livro aqui bem bonito, e a nossa primeira atividade é para fazer o nosso nome. Aqui tem o nome da tia. Ainda de vocês tem o seu nomezinho, cada um tem um nomezinho diferente, um nome que é só seu, e a gente hoje vai tentar copiar esse nomezinho. Eu sei que vocês ainda não sabem fazer, não conseguem, alguns até já fazem, mas aos pouquinhos a gente vai adaptando, vai aprendendo mais quem já sabe, e vai aprendendo ainda mais quem ainda não consegue fazer o nomezinho. Se você só conseguir fazer em forma de bolinha, você pode fazer do jeito que você conseguir, mas tenta fazer o mais parecido com esse que está aqui em cima. A gente pode começar até testando assim, ó, você pega o seu lapizinho e passa por cima do que a professora já fez, ó. Que aí você vai testando e vai aprendendo a posição que fica, as letrinhas do seu nome. Esse aqui é um testezinho. Bem legal de passar por cima do caminhozinho aqui, ó, da sua letrinha, pra você começar a aprender a fazer o seu nome. Tô doida pra voltar pra escola pra gente poder fazer juntinho, mas por enquanto você faz aí e eu faço aqui, tá bom? Eu vou copiar o meu aqui, você vai tentar copiar o seu do seu jeitinho. Não vale mamãe pegar na mão, não vale mamãe fazer pra você, você que vai tentar fazer. Não tem problema se não ficar igualzinho da professora, não precisa ficar apagando. A professora quer ver como é que você tá começando a aprender a escrever o seu nomezinho. Se a mamãe fizer, aí a professora não vai saber como você faz. Então não vale, tá bom? Tô sozinho. Vamos lá, eu vou tentar fazer o meu aqui e você vai tentar fazer o seu aí. Ó, coloca o dedinho na primeira letrinha e vai tentar copiar a letrinha. Muito bem, isso mesmo. Aí agora a outra letrinha. Só você ir olhando e tentando fazer igual a letrinha que você tá vendo. Põe o dedinho sempre pra você não se perder. Mais uma letrinha. Olha, essa outra letrinha da professora é bem fácil, é só um tracinho. Tem criança que tem essa letrinha, chama a letra I. E olha essa outra letrinha, é a letra A. Sabe como que eu faço ela? Assim, ó. Eu subo, depois eu desço, depois eu corto no meio. Muito fácil ouvir só. Tem muitas crianças que também tem a letrinha A no nome. Agora a letrinha N. A gente sobe, desce, sobe. A letrinha N não tem tanto no nome das crianças. Alguns têm, outros não. Mas no da professora tem, ó. Letra N. E aí da professora tem a letra A de novo, olha só. Eu vou fazer a letra A de novo. Sobe, desce e corta no meio. E a letra A do avião. Muito legal, muito fácil de fazer, não é? Você também consegue, é só você ir olhando e copiando. Olhando e copiando. Olhando e copiando. Olhando e copiando, olhando e copiando, olhando e copiando. Vai ser legal e divertido. E eu quero ver uma foto de como é que você conseguiu fazer. Combinado? Beijinho. E já, já eu gravo outro vídeo pra gente poder fazer a próxima atividade. Tchauzinho. Até já. Se você quiser, pode fazer todas as atividades. Tem criança aqui bem rápida, bem esperta, que consegue prestar bastante atenção e fazer tudinho de uma vez. E quando a mamãe tem tempo também pra poder acompanhar. Então, quem quiser, já pode passar pro próximo vídeo e pra próxima atividade, tá bom? Quem não quiser, pode deixar pra amanhã pra não ficar muita atividade. No mesmo dia. Tá? Fica a critério da mamãe e a sua disposição de fazer agora. Tá bom? Beijinhos. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.